Música Oi gente, aqui é a revista, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje Eu não estou sozinho, estou aqui com o meu amigo Pedro Gente, chega o Sr. Pedro Tudo bom Sr. Rico? Estou muito bom, Sr. Rico quer meu irmão Gente, hoje eu e o Pedro vamos jogar Bedwars, só que é um Bedwars diferente Porque não tem void, olha isso mano Muito louco Você não cai no void, tá ligado? O Pedro já está na minha ilha aqui inclusive Eu sou do seu time, não louco Ah, você é do meu time, a gente está de dupla? Ah, vou falar que a gente já não ia Ah, tá bom mano, eu achei que já estava invadindo minha ilha aqui mano, já ia ficar bravo Ô louco, mano, ô louco E já tem proteção nas camas, é isso? Já vem com proteçãozinha, mas óbvio que você tem que ir protegendo, né? Mas vem Entendi, entendi, eu já vou fazer então aqui espada de pedra, só para ter certeza Que a gente está minimamente protegido O Pedro já está pegando diamante aqui Estou com dois dimas Galera, é muito legal esse modo, velho, juro Mas é difícil de ganhar, P? Tipo, não sei, tá ligado? Tipo, depende E outra pergunta, se eu cair ali embaixo na grama eu morro? Não Tá, só aqui, eu posso descer, né? Sim, galera, para quem não sabe que é void é literalmente quando, tipo, void é o fundo, tá ligado? Você cai e você vai para o void, literalmente, morreu Ô P, e deixa eu te perguntar, a gente já vai atacar os caras agora? Ah, tá, o cara caiu no sem void ali Como assim? Com azul, azul ali, ó Tá, entendi. Vamos, vamos, vamos ficar de olho. Tem que ter o vermelho também ali preso. Ó, tá vindo azul, Bibi, tá vindo azul. Tá, demorou, pê. Tô de olho. Pera. Matei, matei. Tô de olho, tô de olho. Matei. Não pode perder, mano, pelo amor de Deus, que esse daqui é a... Nossa, esse aqui é louco demais, véi. Esse aqui é os cararruxa insano, véi. Ó, pega diamante ali, parça. Tô pegando, tô pegando, parça. Tô pegando diamante, parça. Você já tem algum aí ou você já usou? Já usei dois pra colocar armadura. Tá ligado? São quantos pra colocar sharpness? Quatro. Demorou, vamos juntando então. Porque armadura, né, pra ficar um pouquinho protegido, pra quem quentinho, né? Sim, sim, sim. Ó, vamos que vamos. Galera, namora. Ó, e tem uns modos muito loucos com a ripição, tem bad wars com arma, tem bad wars que... Sério? Sim, mano. De quando tiver eu vou te avisar, tá ligado? Eles lançam assim do nada. Tipo, bad wars com mais de cem jogadores. Caraca, Pê, que da hora. É, muito louco, mano. Mas aí, sai esses modos de jogo? Ó, te vindo com o TNT. Oi? Esse modo de jogo só ficam por um tempo e sai? É, tipo isso. Tem até com luck block, às vezes. Que louco. Pronto. Pê, eu acho que eu já vou tacar a ilha então, mano. Mano, matei o verde, tava vindo aqui. Mano, é muito bom fazer isso, sabe por quê? Você tá com... Olha lá o azul vindo ali. Olha o azul vindo ali. Você pegou diamante? Tem dois no baú do Ender. Ah, fica nele que eu tô pegando diamante aqui. Do Ender? Bota no baú normal aí. Mas você não consegue pegar no do Ender? Aham. Ninguém vai pegar na nossa ilha não, parça. Conchega nesse fim. Pode vazar. Aí, ele tá aqui, Pê. Sem vergonha. Matei! Tem outro por aqui? Safado, sem vergonha. Será que temos outro? Aqui tem um, aqui, aqui. Tô matando. Ai, jogou! Pega ele! Nossa, nossa. Morri, Pê. Pô, pera. Ferrou. Ferrou. Tamo aqui. O cara é sortudo, hein, mano? Que isso? Bife, tá na cama. Não vai conseguir. Ele não quebrou nosso vidro. A gente não consegue recuperar esse vidro, não? Não, a gente vai ter que craftar outro. É bom ter vidro, tá ligado? Até o final do jogo. Matei, você tá com, tipo, meio coração, mano. Até o fim do jogo, você é meu, cara. Ui! Bico cresce. Não nesse sentido, né, Pê? Calma. Galerinha, na moral, velho, tô ficando bem aqui, Bibi. Boa, Pê. Mano, eu tô aqui no meio. Caraca, é muito diferente esse modo de jogo, mano. É meio louco, né? Meio brisadão, assim, mas, tipo, é legal. Mas eu gostei. É diferente, é diferente. Calma. Sai da mesmice um pouco. Sai. Ô, Pê, tô pegando esmeralda, mano. Não, pega esmeralda. É verdade, pega esmeralda. Tem duas no nosso baú. Boa, é verdade. A gente vai ficar muito forte, então. Se você pegar seis esmeraldas, só deixa eu ver se esse modo aqui tem obsidian, porque tem modas assim que não tem obsidian, deixa eu ver. É. Esse tem obsidian. Se você pegar seis, mas seis esmeraldas a gente tá feito, mano. Peguei oito. Oito, então traz, Bibi. Tem um cara rushando aqui, pelo amor de Deus, aí logo. Tem um negócio, eu tô indo pra aí, só que tem um negócio. Você vai precisar me ajudar com o bloco, porque eu não tenho bloco suficiente pra subir não. E você vai precisar... Nossa, Bibi, ferrou. Tô querendo quebrar a sua cama, Bibi. Tô indo. É o cara da Azul? É. Tá, eu tô aqui, Pê, eu preciso de bloco pra subir. Não, mano, mata o cara, mata o cara. Pê, eu tô aqui embaixo. Eu tô muito sem bloco. Ferrou. Ferrou. O fim. Esse é o fim dos amigos. É o fim. Pera. Bibi, tenta, tenta. Você consegue. Uma luz. Caraca, mano. Tem uma luz no fim do túnel, não? Eu tô com muito medo, Pê. Calma. Tô, tô subindo. Mano, caraca, eu paguei a folha. Tô subindo, Bibi. E eu peguei o bloco dele. Pronto, Pê. Como? Tá aqui já? Tô indo. Hello, my friend. Ele não foi atacar? Ele é burro. Ele podia ter ganhado muito da gente, velho. Eu acho que ele não percebeu que a gente não tava conseguindo ir pra época. Nossa, que tonto. Me dá as esmeraldas. Na verdade, compra lá. Compra lá. Tá no baú as esmeraldas. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Calma. Tá. Guarda no baú as obsidian quando você comprar, tá? Tá. Ah, entendi. Por que ele não rushou. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, vê. Nossa, tu corre. Meu Deus, que louco. Tu morreu? Não. Guarda no baú. Guarda no baú. As obsidian? Guardei. Ô, louco. Pelo amor de Deus. Fica lá, fica lá, fica. Tenta, tenta. Come aí? Pulou. Pega, mano. Espera. Os caras tão rushando muito aqui, velho. É porque nós somos os únicos que tem cama. É sério? Não. Me dá aí que eu protejo. Bibi, só me dá cover. Tá. Tô dando. Não, impossível os caras quebrar a gente, velho. Impossível mesmo. Não, a gente vai dar melhor proteção no B.J. Só a gente tem cama, mano. Só a gente tá com cama, velho. Os caras ficam rushando igual louco aí que dá. Caraca, mentira que a gente vai ganhar na minha primeira vez de jogo. Não. Sei lá, né? Pode acontecer tudo. Não, Pé. A gente vai conseguir. E bem caso a pessoa canta a vitória. Calma. Eu sou positiva, mano. Pronto, estamos com a Obsidian. Boa, Pé. Agora já era, mano. Vamos ficar fortasso. Boa. E já era pra geral, mano. Agora, tipo assim, falta a gente matar dois aqua, um yellow e um white. Tá, vou fazer a espada de pedra aqui, de ferro. Boa, boa. Pronto, caraca. Fica um pouco na ilha aí, que eu vou também atrás de diamante. Dudo que os caras estão pegando todos os diamantes nossos. É. Fiquei na mãe. É, só falta matar os caras agora, né, Pé? Você não quer rushar? Bora, bora. Então vamos, mano. Vamos rushar. Na loucura, na emoção. Vai indo lá. Ó, você tem bloco aí com você? Tenho. Tá, eu só vou pegar esse diamante aqui, Pé, pra colocar uma proteção a mais. Tá, eu só quero ver onde os caras estão, mano. É, dá uma procuradinha aí. Dá uma procuradinha. Aqui no meio tem um, Pé. Tem? Tem. Vou matar. Mata. Vou matar, vou matar, vou matar. Mata. Vou matar, vou matar, vou matar. Não, 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 não. Tomou maçã, mas eu matei. Sim, mano. Só falta dois, então, né, Pé? Isso, falta um do yellow e um do aqua. Tá. O duro vai ser achar esses filhos da mãe, né, mano? É, parece que fica mais grande, né, o mapa, fica maior. Tá, o... Achei o aqua. Fechou? Achei, Pé. Ele tá na ilha do verde. Boa, vai rushando, vai rushando. Eu tô ficando sem vida, tá ligado? Então é capaz dele me matar. Uhum. Ah, vai que você dá uma sorte aí. É, vai que eu consigo, né, mano. O duro aqui, se ele me ver subindo aqui, ferrou. Acho que ele não me viu. Nossa, ele tá com a armadura de gima. Ferrou, ferrou. Ferrou, Pé. Nossa, imagina se eu mato ele, mano. Dois hitsinho eu matava. Meu Deus do céu. Ele tá muito forte, o aqua tá muito forte, tá? Tá, onde que ele tá? Onde ele tá? Ele tá lá na ilha dele, tá suave. Na ilha dele? Sim. Você pegou esmeralda? Ah... Não, Bibi. Eu tava na nossa ilha aqui colocando, tipo, proteção. Tá, então fica na nossa ilha que eu vou no meio pegar esmeralda pra fazer a armadura. Ou espada de gima, sei lá. Vem pra cá, filho da mãe. Eu tô aqui, né? Calma, eu tô ruxando. Onde ele tava mesmo? Ele tava na ilha dele. Do aqua? Do verde. Do verde. Então, pera. Deixa eu procurar. Mas agora... Pera aí, que ele tá aqui do nosso lado, Pé. Ah, tá aqui, achei o aqua. Ele tá do nosso lado, não tá? Não, não, não. Não, é o villager. Eu tava vendo errado. Pedro, Zé, eu tô nervosa, mano. Ele tá forte. É, ele tá muito forte, mano. Por isso que não pode ir na emoção, não. Porque ele tá bem forte, mano. Coloquei... Mania que mais nele, enfim. Coloquei várias coisas aqui, Pé. Calma, tá, fechou. Ô, Bibi, ele tá muito forte. Tá, ele tá, ele tá muito. Esse aí, esse é maravilhoso. Cadê ele? Pé, fica aqui na ilha pra pegar a armadura no meio. Tá, vai. Eu vou pegar lá. Vou pegar lá, eu já volto. Nossa, esse cara tá muito forte. Isso que vai ferrar demais aí. Vai pegando diamante e tal, tá ligado? Ó, tá aqui. Tem alguém aqui quebrando invisível. Cê é louco. Bibi. Tô indo. Ah, me jogou. Me jogou. Ele não viu, ele não viu que tinha obsidian. Ele vai morrer por causa disso. Porque ele foi na emoção. Cadê ele? Tá lá em cima, lá em cima. Tá vendo? Filho da mãe, ele não viu. Ele tá muito forte. Nossa, eu vou ter que ir atrás dele, Pé. Eu vou ter que ir atrás dele. Só que é muito difícil matar esse cara, véi. Porque ele tá muito forte. Mas ele nem viu que eu tô vindo atrás dele. Calma. Nossa, agora é PVP. Ferro, ferro, ferro. Ele tá muito forte. É impossível. No PVP a gente não ganha, mano. Porque ele tá muito mais forte que a gente. A gente vai ter que pegar armadura, cara. Tô descontinha. A gente vai ter que pegar armadura, mano. Calma. Matei. Nossa. Ele tá comendo o coração, Bibi. Sério? Ele tá comendo o coração. Ele tá passando. Tô indo. Tá lá dentro do lado. Corre. Tô indo, tô indo, tô indo. Só que se ele tomar maçã, ferrou. Se ele tomar maçã, ferrou. Ele tá tentando fugir. Ele tá tentando fugir. Tá fugindo. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Tá com pouca vida, né, irmãozinho? Ah, agora ele recuperou. Droga, droga. Ai, ai, ai. Matei. Não matei, não. Fica, pega. Eu tô atrás. Não, não matei. GG. Tá, beleza. Agora só falta mais um, P, que é o amarelo. Nossa senhora, mano. Que sufoco. Que partida épica, P. Calma. Bora, bora, bora. Só encontrar o amarelo, mano. Só encontrar o amarelinho. Com essa obsidian, mano, é muito difícil os caras matarem a gente. O amarelo não tá na ilha dele, né? Não. Cadê esse maldito agora? Eu tô com... Ah, ele tá na ilha dele, sim. Então bora lá. Bora, 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 bora. Só vamos passar ele do lado primeiro, P? Uhum. Por quê? Que foi? Tomei um capoto aqui embaixo. Tá, pera aí. Porque eu tô com muito ouro, eu quero fazer armadura de iron e espada de dino. Tá, faz aí, faz aí. Só vou lá dar uma visita. Demorou. Ele tá na nossa ilha. Ele tá na nossa ilha como? Nossa. Tá, pera. Não é mais que eu quero, louco. Pronto. Tá quebrando, tá quebrando? Ele tá mesmo? Cadê, 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 cadê? Caraca, P! Fio, ele tá muito forte. Fio, vai ficar pra mim? Vai ficar pra mim mesmo? Nossa, ele, eu tô com o coração. Nossa, P, pelo amor de Deus, foge. Foge, mano, que agora a gente precisa ficar muito forte. Morri, viu? Ele me pegou. Ele tá muito fraco, ele tá sem encantamento, sem nada. Ele só fez a picareta. Cadê, cadê? Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. O duro é que eu tô com pouquíssima vida, velho. Calma. Eu não quero que ele veja minha espada de dima, porque quando ele vê, ele vai querer fugir. Não, mas deixa ele ver. Pra ele ficar com medo. Vai, bebê. Cuidado ele de chocar no void. Não, 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 não. Falta quanto? Com meio coração. Meio coração? Caraca, moleque. Faltou pouquíssimo. Mas, mas, essa partida foi muito épica, rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito, se inscreve no canal do Pedro. Esse modo de jogo novo do Bad Wars é muito legal e eu espero que vocês gostem e que a gente traga mais vezes aqui pra vocês, demorou? É isso, um beijo pra geral, até o próximo vídeo, tchau!